Olá, cê tá bom ou não? Que Deus abençoe a sua vida, tamo junto, já deixa seu like, comente, compartilhe, fique à vontade, seja bem-vindo à nossa comunidade, ao nosso canal, a gente pesquisa o mercado e tenta te mostrar onde está o preço mais barato, beleza? Twitter está na tela, Twitter do Giga, Twitter da galera, a gente tenta postar aqui em tempo mais rápido todas as promoções, assim como o nosso Discord, lá a galera se interage, a galera vende, revende produtos, posta as links, também o Discord onde pinta as primeiras promoções, Gostou do trabalho, quer dar uma força, qualquer doação após estar na tela, a gente aceita com muita gratidão, é isso aí Bom, estamos aqui na Terabyte, um abraço pro tiozão, tiozão, é isso aí, tamo junto Cara, um kit upgrade é o Ryzen 5 3500, tá? Mais a B450 Urus M, ó, o homem tá forte E mais 16 GB de memória RAM 3000 MHz Eu dei uma olhada aqui, ele tá ofertando do Audi 16, são duas memórias de 8, operando a 3000 MHz, né? Bom, o 3500X, pra quem não sabe, ele é um processador 6 núcleos, 6 threads É mais ou menos, bem semelhante mesmo ao 9400 da Intel, o i5-9400F Bem próximo mesmo, então, o 3500, 6 núcleos, 6 threads Ele tem um pouquinho menos de cache L3 com relação ao 3500X, mas a diferença é bem sutil Praticamente o mesmo produto, a diferença deles na prática é muito pequena Basicamente, tanto o 3500X quanto o 3500 são próximos ao 3600 É basicamente um 3600 sem o SMT habilitado, ou seja, sem o multi-thread Então ele não tem 612, ele é 6-6, tá? É, bom, é um bom processador para jogos Só que ele trabalha mais sobrecarregado, porque você não tem o multi-thread Mas só pra jogar, é um CPU que eu sempre achei interessante Recomendava demais o AliExpress, quando ele tava ali 600, 700 reais Porque nessa época o 3600 tava mais de mil, ele custava 600, 700 reais E em games ele entregava até um desempenho próximo do 3600 Quando eu falo próximo, ele perde pro 3600 Mas não deixa muito a desejar não, é um bom CPU sim Placa-mãe B450 Ouros M eu tenho É a B450 Ouros de entrada, tá? É a primeira B450 do know-how da Ouros É, mas é uma placa decente, tem um bom VRM É uma placa que tem, é, uma estrutura boa, tá? Tem até dissipador aqui no M2, tem um dissipadorzinho aqui É, tem uma construçãozinha legal sim Ele não tá especificando a memória que ele vai te enviar Mas ele garante que é uma memória de boa qualidade Ele pode te entregar a Patriot, a Viper e as Gales, né? São memórias boas sim, são memórias bem interessantes E quando a gente analisa o preço dessa máquina aqui Que ele tá te entregando O que acontece? Ele até colocou os preços aqui O 3500 saindo por 900 reais A placa-ouros por 782 e o dual dele por 711 Mais ou menos isso que ele tá falando Que é o preço de cada produto Eu não sei se é o preço de cada produto, 1500, mais ou menos isso, será? Bom, eu posso fazer minha própria análise Esse processador no Brasil, ele custa na faixa de 1.900 reais Eu vou considerar hoje, hoje, porque 900 tem que ser uma excelente promoção pra ele Eu vou considerar aí o meio termo, 950 mais ou menos Essa placa-mãe B450 a ouros M Ela custa entre 700 a 800 reais A média dela é isso, eu vou considerar 700, 700, então já dá 1.700 Então, o 3500x com mais a B450 a ouros em promoção Fica na faixa de 1.700, 1.650, dependendo da promoção que você pegar Entendeu? 1.700 Esse dual de 16.000, 3.000 aqui, a gente observa aí que dual 2.666, por exemplo, em muitas empresas por aí, tá 650 Tem até uma gale no submarino, 600 reais Mas, no entanto, a grande maioria das empresas Essas memórias melhorzinhas estão na faixa e o dual de 650 2.666, 700 reais, 3.200, 3.000 Então, sim, cara, se a gente considerar isso, 1.700 com mais 700 Vai dar aí 2.400, isso aqui tá 2.300 Então, eu entendo sim que existe realmente um desconto verdadeiro nesse kit dele Que ainda vem ainda com o cooler box da AMD Que vai dar conta, sim, do 3.500 Ele trabalha um pouquinho quente, mas dá pra rodar Então, sim, cara, eu vejo realmente uma pequena diferença, sim, nesse kitzão Sim, em relação ao preço à vista Eu realmente, se a gente considerar aquela gale por 600 reais O processador tá na faixa aí de 1.000, 950 mil reais A placa-mãe 700, 1.700 com mais 600 Dá os 2.300 Só que essas memórias aqui, elas são melhores Nessa é que são melhores, aquela gale, né? Elas são memórias... Pode até vir com RGB Então, realmente, tá num preço que eu acho um preço interessante, sim Considerando a realidade do nosso mercado Esses aumentos de preço que aconteceram E essas memórias aqui, dá pra você fazer um overzinho pra 3.200 tranquilamente Tá aí pra você, eu acho um preço ok Tá ruim não, tá? Bom, a gente tem aqui também agora na Kabum Um abraço pra Kabum Nota 10 Kabum Kabum e você, tudo a ver É isso aí Estamos aqui com a fonte da Cooler Master MWE V2 A Cooler Master tem várias linhas, gente Vocês têm que se atentar Porque tem fonte da Cooler Master com 1 ano de garantia Tem fonte com 3 anos de garantia Tem fonte com 5 anos de garantia No caso da MWE V2 Essa linha específica MWE V2 Porque existe a MWE V1 A V1 tem 3 anos de garantia A V2 tem 5 anos de garantia Então a linha MWE V2 5 anos de garantia 450 watts 239 Ainda vai ter aqui o cupom dos parceiros Com o cupom da rapaziada aí, cara Dos parças aí Da Kabum Vai cair aí, cara Essa fonte aí Pra na faixa aí de 227 Cara, 227 Uma fonte de 450 watts Com 5 anos de garantia É muito barato Manda muito bem Aqui tá errado Tá falando que é um ano de garantia Mas na verdade é 5, tá Eu vou ver se eu coloco aí A tela pra você aí O próprio site do fabricante Já recomendei essas empresas Pra rever esses anúncios Porque Às vezes o consumidor Deixa de comprar Porque ele fala assim Ah, só um ano de garantia Ele vê um outro modelo lá Que tá com 3 anos Às vezes prioriza Um outro produto Porque ele achou que esse Não tinha garantia Tão interessante assim Pra ele no momento E garantia importa muito Porque ainda mais Com o nosso dinheiro é suado Quanto mais garantia Mais tranquilidade a gente tem E também isso indica Que o produto tem Uma estrutura melhor Porque ninguém dá garantia Num produto ruim Então tem isso também Mas tá aí pra você Cara, eu acho um bom preço Agora O pesar que 450 watts É muito pouco É muito pouco Assim você fica bem limitado A futura upgrade O que que dá pra rodar Com 450 watts É tranquilo Mi 50Ti 1650 1650 Super SIC500XT É tranquilo Você rodar aí Também uma 1660 Até uma 60 Super Agora Placas como é 2060 já não dá A gente não recomenda não 2060 Super Não Então assim O leque de upgrades Que você tem Pra fazer em placa de vídeo Ou você coloca Uma placa de vídeo Não é tão alta assim não Aquele RX 570 Da AMD Roda 560 550 E você vai rodar Tranquilamente Tá Agora 580 Eu não recomendo não Bom O Submarino Pintou essa placa de vídeo Aqui cara Que é 1060 Com 3 GB E tipo assim Aqui já tá invertido BG Em vez de GB Senhor Batata Está vendendo Cara Eu não sei Cara Eu tentei comprar Gente Tipo assim O valor Sobe pra 1600 reais Eu não estou Com confiança Pra te indicar Esse produto não Tô sendo bem Transparente com você Você pode comprar E eu Não tô com muita Segurança Sobre esse anúncio não Entendeu Pode ser Que é verdadeiro Isso aqui Agora aí Eu não sei Porque Aquele negócio Essa placa aqui Aqui tá falando Olha que bizarro Aqui tá falando Que a marca é VGA E a caixa Tá na marca Galaxy O que acontece 1060 já não existe 1060 nova Só usada Então cara Não sei se é um anúncio Fake Eu fico com o pé Atrás Porque E se fosse verdadeiro O anúncio A 1060 de 3 GB Por 1400 Estaria ok Estaria ruim não Porque a 1060 Ela é superior A RX 570 É uma placa ali Que fica entre a 570 E a 580 Fica no meio das duas Ela tem mais desempenho Que a 570 Menos desempenho Do que a 580 Só que como é que você indica Um negócio desse Cara Se você não tem certeza Que o produto realmente Entendeu Não tem como O novo não é Isso é usado Quando você vai comprar Vai pra mil e seiscentos reais Aqui na minha região Não entregou Com relação ao CEP Então cara Não dá Um tipo de coisa Que a gente tem que tomar cuidado Eu estou trazendo aqui Pra vocês verem Toma cuidado Cuidado Não sai comprando Esses produtos não Porque depois você pode Vai que você cai num golpe Aí cara É complicado Bom Pra finalizar o vídeo Eu estou aqui no Submarino O Submarino Está com um cupom válido O 100 O 100 no app E o 200 no app O cupom válido Para compras Acima de dois mil reais Confira as regras A gente deu uma sondada Esse vendido É entregue É vendido Esse produto É entregue E vendido Pelo próprio Submarino É o console Nintendo Switch Tá 32 gigas Ele está saindo 2.699 Só que ele tem Um super cashback E o cashback dele Está a 10% A volta 270 reais Quem não sabe O cashback É um desconto Que você tem Para fazer compras Futuras Quando você compra Através do aplicativo AMI Funciona É seguro Pode comprar Eu já usei Várias vezes Se você comprar Pelo próprio cartão Do Submarino Esse desconto É um pouco maior Você tem 100 reais Já de diferença Vai para 2.600 O cashback 260 reais Fora Esses 200 no app Então se a gente Analisar Esses 200 no app Ele vai sair Por 2.500 Aqui no cartão De crédito Qualquer cartão De crédito Até 12 vezes Vai sair por 2.500 Ok Mais o super cashback Só que o cashback Não é um desconto Da compra Você tem que ter Os 2.500 no cartão Se você usar os 200 No app Para você Fazer essa compra Os 270 Vai ser um desconto Futuro Só que eu acho Que vai cair Isso aqui também Porque pode ser Que o desconto O cashback Está 10% Então se você Usar os 200 No app Ele caindo Para 2.500 Ele pode te dar 250 de desconto Mas é muita coisa O console Vai sair por 2.250 Entendeu Nessa hipótese Que a gente Está levantando Se com cartão Submarino É 100 reais É menos Mas o que acontece Agora eu vou falar Do console Realmente O preço Porque esse console Aqui ele é bem caro O preço dele Por 2.500 A prazo Não é ruim não Ou então Por 2.400 Com cartão Submarino Não é ruim não Fora esse cashback Agressivo Que você ganha Que dá para fazer Muita coisa Dá para você ter Esse desconto No monitor Sei lá E algum produto Que você pode comprar Para você usar O console No headset Então assim É um desconto Muito bom E eu acho Um desconto Bem interessante Agora eu vou falar Um pouquinho Sobre Nintendo Switch Cara Nintendo Nintendo Tem qualidade Tem muitos jogos Bons Tem o Zelda Breath of the Wild Tem o Mario O Mario Inclusive Que concorreu ao GOT O Mario Do Nintendo Switch Tem aí o Ah cara Tem o Animal Crossing Que o pessoal Fala que é bom Eu não conheço Eu não joguei Esses jogos Então não vou poder Ficar falando Só sei assim A Nintendo Eu entendo Que ela tem Um bom know-how De jogos E tem excelentes jogos Só que é muito Tudo muito caro A Nintendo De todas as empresas Sony, Microsoft Nintendo e PC É a que tem Os jogos mais caros Então Quem comprar Esse console Vai ter que pagar Muito caro Num jogo Acho que um jogo Da Nintendo Tá mais de 300 reais Deve estar uns 350 reais Promoção é difícil Eles fazerem promoções Então você tem que Preparar o bolso Você tem que saber Que isso aqui é um produto caro É um console caro Não é barato E os jogos São bem caros São bem salgados Fora isso Os jogos da Nintendo Eu acho que nem tem Legendas em português São todos em inglês Então você tem que Emender isso também Você vai jogar o Mario Você vai ter que jogar Em inglês Ele não tem legenda O Zelda Também em inglês Ele não tem legenda Em português A não ser que eles Traduziram Porque não tinha Eu acompanhava Aqueles canais O IGN Brasil E o DNM Até então Não tinha legenda Para o português Para os jogos Do Nintendo Switch Eu acho Na minha opinião Que não vale muito a pena Comprar isso não Entendeu Daqui a pouco Vai ter emulador Para Nintendo Switch Eu acho que não tem ainda Eu acho que tem Para Nintendo Wii U E tem alguns jogos Do Switch Que foram portados Do Nintendo Wii U Como o próprio Zelda O Zelda Breath of the Wild E você joga no PC Através do emulador Do Nintendo Wii U Então eu não sei Eu acho Que não vale a pena não Porque quando eu falo Assim O Xbox Series S Vale muito a pena Realmente Você paga 2.800 Nele Só que você tem Praticamente Todos os jogos Em português Você tem Um catálogo Muito bom Do Game Pass Inclusive o GTA V Voltou Está no Game Pass No console Então você tem Várias opções Você tem todos Os exclusivos Da Microsoft Todos da Bethesda Você tem agora A Ubisoft negociando Você tem todos Os exclusivos Da EA no Game Pass Você paga Uma mensalidade Paga Mas você tem ali 200, 300 jogos Para você jogar Agora 45 por mês Você tem jogos Você pode jogar Online Você tem 200, 300 jogos Para você jogar E ainda Você tem os jogos Da Live Gold Então quer dizer É bem acessível Se for parar Para pensar Porque veja bem Um FIFA O FIFA Só um FIFA Hoje é mais de 300 reais Quanto a gente compra No lançamento E hoje a galera Estou observando Que a galera Está jogando sempre O FIFA anterior Porque o Game Pass Tem o FIFA Mas é o FIFA 2020 O 2021 Vai entrar ainda agora No meio No meio do ano Deve entrar Geralmente Ele segura O FIFA Ele é lançado ali Setembro, outubro Chega ali Junho, julho Julho Ele entra ali No Game Pass Geralmente é isso Uns 2, 3 meses Antes do lançamento Do próximo FIFA Geralmente ele entra No Game Pass Mas assim O pessoal Está caindo na real Eu vou pagar 300 reais por ano Num jogo Que é só atualizar Basicamente As transações As transferências Porque Não muda muita coisa De um FIFA para outro Entendeu? Do FIFA 18 para o 19 Mudou algumas coisas Só que piorou Teve muito bug Do 19 para o 20 Não mudou nada Basicamente corrigiram os bugs Do 20 para o 21 Não mudou nada Então o pessoal Já está sacando isso Para que eu vou pagar 300 reais num jogo ou mais Para ter pouca melhoria Entendeu? Então o pessoal Já está sacando essas coisas Então o Game Pass É muito interessante Porque você tem ali Uma série de jogos Por exemplo Battlefield Quem gosta de jogo De guerra Você tem um Battlefield Para você jogar Você tem vários Battlefields Então assim O Xbox Eu acho que compensa Muito pelo valor Porque você paga um valor Que não é barato Só que você tem ali Todos os 200, 300 jogos Pagando 40 e poucos reais Por mês E se quiser um grande lançamento Como Resident Evil Village Vai rodar no console Agora o Nintendo Switch Apesar de ter jogos Muito bons Não tem Grande Não tem Na minha concepção No que eu entendo Legendas em português Eu posso estar errado Mas até quando eu acompanhava Esses canais Essas mídias Que cobriam Games no Brasil Ele não tinha tradução Nem legenda Para português É E eu acho muito mais confortável Você jogar um jogo Pelo menos legendado Em português Apesar que eu entendo Um pouco o inglês O meu inglês Não é grandes coisas não Eu consigo até conversar Mas coisa básica Então eu teria dificuldade De jogar um jogo 100% em inglês Eu entenderia Mas eu teria que ficar ali Sabe quando você fica Forçando ali Pois é cara Eu acho Quando a gente soma Isso tudo O valor do console Eu sei que os jogos São muito caros Dentro da plataforma Ainda nem legendado É em português Então não vale a pena Um jogo que você comprar Já dá quase o Game Pass Um ano Então é complicado Então você tem que Levar em consideração Essas coisas Mas se quiser comprar Está aí Se quiser comprar No link Vai ajudar o canal Gente é isso aí É só minha opinião Deus abençoe a sua vida Coloca nos comentários A sua meu querido Um abraço Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau